Fala galerinha bonitinha, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva Vamos de mais um reactzinho, hoje vamos aí de uma historiezinha básica, né? Do World of Warcraft É um jogo que eu já reagi a algumas coisas aqui, alguns trailers cinematográficos De algumas das expansões E que nos vídeos anteriores o Kokimoto participou e hoje ele também vai estar participando Aqui pra me explicar, até porque como eu não jogo e ele jogou muitos anos aí o jogo Ele com certeza sabe mais do que eu E vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje Mas antes galera, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho Isso ajuda muito no crescimento e vocês também podem se tomar mesmo, belezinha? Antônio, alô! E aí galera, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos reagir dando sequência aos trailers, né? O trailer da expansão Legion E depois um compilado da expansão Battle of Azeroth Que eu acho que eu parei de jogar no Legion, tá? Mas eu sei algumas coisas, né? Porque eu ainda era viciado no jogo, né? Então você tá acompanhando, ainda tô acompanhando ainda algumas coisas, né? Mas não estou jogando o jogo mais Dei uma pausa Então, nos acontecimentos do vídeo passado Não sei se tu lembra, né? Foi o Warlord of Drainor Que era uma outra linha do tempo Ah, sim, sim, lembrei, lembrei Tem um panda lá, né? Isso, o que acontece? Existe, como já mencionei, uma Uma, como é que se diz? Um exército Uma mutação exército intergaláctico Que é a Legião Ardente, né? Que ela purga toda a criação, né? Nessa outra linha do tempo, também existe Então, ao final da expansão do Warlord of Drainor É revelado que ela também existe nessa outra linha do tempo E eles estavam tentando fazer a mesma coisa Eita Não sei se saiu pra gente Desculpa Cozinha aqui Sim, voltando Então, meio que ele já liga Deixa um gancho pra próxima expansão Que é essa do Legion Que é a Legião, né? A Legião Ardente E a gente vai ver um trailer aí Que, mais uma vez, né? A Ordem e a Aliança tiveram que se juntar Em prol do inimigo comum Que é a Legião, novamente, né? É o grande inimigo, digamos assim De toda a história do World of Craft, né? É a Legião Então, vamos pra esse trailer aí Então, bora Meu filho Uma terrível ameaça retornou ao nosso mundo Assim como antes Essa ameaça pretende aniquilar tudo o que nós amamos Agora a cinematografia fica muito bonita, viu? Eu tenho que enfrentar essa ameaça Sabendo que eu posso não voltar Esse aí é o Alto Rei da Aliança Ele tava no outro vídeo, não tava? Ele está vivo Ele está vando Ele está vando A minha vida toda eu vivi pela espada Eu vi reinos queimarem Vi bravos heróis morrerem em vão Foi difícil reconquistar a confiança Depois de perder tanto Com você Eu aprendi o significado da paciência Da tolerância E da fé Apera fogo! O que é tão demônio, né? 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 Não dá nem pra nadar, né? Mas para preservar a paz Você deve estar disposto a lutar Engraçado que a cinemática não tem nada Não dá pra abrir com o jogo, né? Em termos de gráfico, essas coisas É, exatamente Tá com o seu líder Ele chegou depois Ele chegou em um barco E ele também é ferido gravemente Então, esse outro líder da horda Que era aquele troll Não sei se tu lembra Eu lembro, lembro, lembro dele Ele nomeia uma nova chefe guerreira Que é essa personagem aí Que é essa personagem aí, feminina Ah, tá Silvanas Silvanas é uma personagem Que já passou por muita coisa na história Ela era uma elfa Que foi atacada pelo Nishking Aquele do Nutei lá Coisa lá Que ele se morou no dragão Lembra? O gelo Acho que sim Então, ele destruiu Ele matou ela E converteu a alma dela no monstro, né? Mas ela conseguiu se libertar Ela se tornando uma banshee, né? E os randead, né? Que são a raça da horda São mortos-vivos Que se libertaram do controle do Lishrei Eles formaram uma nova facção, assim Digamos assim Pra entrar e depois ir pra horda Aí ela sempre esteve Apoiando a horda e tal Em todas essas batalhas Então, ela vira a nova chefe guerreira Nessa expansão Porém, assim como Gerroche Ela tem os meios delas De fazer as coisas Que ela acha Que é pro bem de todos Isso tem muitas consequências também Nem sempre o que é bom pra um É bom pra outro Ou pro geral, né? Então, ela se torna A próxima chefe guerreira O próximo vídeo A gente vai ver um personagem Chamado Varrox Salfeng Deixa um pause No início O que acontece Salfeng é um orc Que veio Desde a primeira invasão Lá do Do Primeiro jogo É um orc Dito lendário Com uma machadada Ele conseguia matar Dez inimigos Ele era muito forte Nessa expansão Ele Foi de contra Tudo que a Silvana Estava fazendo Então, a Silvana Paz Ter o poder da horda Ela chegou até a queimar Uma árvore Muito antiga Milenar Que era Da Aliança Era uma Cidade Entendeu? Dos elfos Da Aliança Então, ela simplesmente Queimou eles Então, vai ter algumas cenas aí Tipo assim Pra ele Isso não teve honra nenhuma Ela ter feito isso Ela matou inocentes E tal Eu sei Então Tu vai acompanhar agora Por 23 minutos A história dele Nessa expansão E elas são Vários trailers Incluído o próprio trailer Que é o segundo vídeo Tá? Eu vou falar quando for o trailer Então pode dar play E vamos curtir Essa grande animação O que eu achar necessário Eu explico Pra não estar pausando Você se tornou inimiga da vida E essa guerra Você jamais vencerá Você pode nos matar Mas nunca há esperança Não Não Esse é o Warhawk Esse aí são eventos Que antecedem o trailer Da expansão Esse evento foi lançado Depois do trailer Mas cronologicamente Oh Oh, Lorde Salfeng. Não está muito feliz, não. Quantos você acha? Muito. Isso aí é ela. Não existe honra nisto. Eles virão atrás de nós. Todos eles. Meu pai, Recazi lutou ao seu lado na Terceira Guerra. Ele me contou histórias. Diz que você conseguia matar dez inimigos com um golpe só. Essa é a minha primeira batalha. O que devo fazer? Não morre. Não morra. Eu já sabia. Sim, eu sei. Mas se eu morrer, que seja com honra num combate glorioso. Não haverá glória hoje. E aí é o cara lá da... Ah, não. Isso era ele e o filho dele que morreu no combate. Não, de longe eu pensei que era o... O chefe lá da... Dois humanos lá. Da aliança. Que morreu. A sua morte foi digna de um guerreiro. Meu filho. E mais uma vez. Ela me foi negada. O que está fazendo? Buscando o que é meu. Tipo, ele já está cansado de tantas batalhas e resolve ir sozinho. Indicando a morte. Hum... Entendi. Tentar fazer um acordozinho básico. Não, simplesmente morrer em batalha mesmo. Ah. Bichinho. Eu mantei ele embora. Viva mais um dia. Volte para o seu pai. Não posso. Ele morreu. A Horda. Ela é tudo o que nós temos. Acha que me conhece? Você acha? Sabe o que eu vi? O que eu fiz? Desista, garoto. Como você? Viva mais um dia. Sem armadura? Vamos ver, quer ver? Por que? Por que está sem armadura? E aí começa o trailer do anúncio do jogo, da expansão do jogo. A luta. Vivemos um ciclo de ódio. Alianças nascem e morrem. Nós pagamos o preço por viver neste mesmo mundo E acabamos nos esquecendo daquilo que nos fortalece Mas ela tá aí lutando com ele Sim Só que tipo assim, esse conflito aí tá rolando por causa dela, em certo sentido, né? Ela está exatamente Ah, tá Não dá pra cortar essa sobrancelha dela, não? Foi, né, peguei Não dá pra cortar essa sobrancelha dela, não? Quer dormir? Oxe, é aí que ele ficou gravemente ferido Não, o outro aí, ela já tinha que o guerreiro aí Ah, tá Mas ela é o caralho também, né? Pela Horda! Pela Horda! Esse aí é o filho daquele outro Esse aí é o filho daquele outro Ele se tornou o rei agora Ah, tá Olha aquele lá que morreu No cabelo Ah, era o pai dele, a espada, né? Ah, tá Pela Horda! Pela Horda! Pô, mas o pai dele não era moreno? Deixa eu pra mãe Só que ele, de fato, ele não é um guerreiro Ele é um patandote O pai dele era um guerreiro Ele não Entendi Esse que ele foi que pegou a espada A gente tá curando toda a... Ah, todo mundo, né? Entendi Isso é um poder e tanto, né? Caramba O que é isso aí, papão? Todos! Juntos! Pela Aliança! Ela não gosta da Aliança, eu gosto Não É, com essa cara dela aí, ela não... Não foi muito feliz aí Quando ele falou pela Aliança Porque ela gritou pela Horda, né? Ele grita pela Aliança Mas eu entendo que a Aliança é a junção, né? Da Horda com o outro lá, não é? Aham, pois é Aí, após essa batalha, a Horda perdeu Foram os últimos soldados E teve vários soldados capturados Inclusive o Halk Quando a guerra começou Achei que lutávamos pela paz Mas só estamos Lutando Você tem feito de tudo Para deter Silvana, Majestade Em Lordaeron, você teve a chance de tirar a minha vida Poderia ter encerrado a guerra Por que você não me matou? Posso matar agora Eu lhe poupei Porque acreditei que você tinha honra Estava errado? Você quer que mais inocentes sofram? A Horda Eu dei tudo de mim pela Horda Sangrei por ela Matei por ela E Silvana está destruindo tudo Tudo pelo que lutei O que eu quero É a minha Horda De volta Hum, quer tirar ela do poder, né? Parece que a mulher é fortuda, né? É forçusa Hum Saurfang Diga por que poupou a minha vida Eu pensei Que você Pudesse detê-la Não posso Sozinho não Mas pode se juntar a ele Sozinho não Olha aí É que eu estou muito boa na interpretação hoje Está doido, é? Ai Tá pulando assim Muitos acontecimentos do jogo, né? Então eles fizeram uma aliança Mas mesmo assim Eles ainda eram poucos Eles precisavam de mais gente Tchiii 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 O antigo chefe guerreiro Tchall Mesmo que passou o poder Para o Garrosh E tal Também ele depois derrotou o Garrosh Mas ele não voltou mais ao poder Aposentado Então Este é o seu lar agora Lar Família E onde estão eles? Por perto Este mundo Parece Bom Mas está Errado Quebrado Caindo aos pedaços Igual a Horda Você sabe Sabe o que ela anda fazendo Enquanto você se esconde Abandonei Aquela vida Não sou Nenhum Salvador Não vou Liderar A Horda Eu não lhe pedi Mas esperava Que pelo menos Você lutasse Por ela Eu não lhe pedi e já acho e são mortos vivos você foi seguido e eu as seguir e ela foi enviada para matar ele você e eu não podemos nos esconder ah vai, se abandonar a casa dele e aí chegou o dia da investida vamos pausar rapidinho existe uma tradição antes dos orques que é um duelo até a morte chamado Mak'gora que até o nome está no título consiste geralmente em uma briga por poder duas pessoas aspirantes a líder ou dois líderes se enfrentam e é especialmente proibido o uso de magia você pode usar espada, arma, machado mas não pode usar magia de jeito nenhum tá, é isso que você tem que saber ele já correu várias a história do Mak'gora né e ele vai desafiar ela ah, sem magia vamos ver o que acontece só no taijutsu não, mas com arma baroque está na hora aí é a cidade da horda também são da horda nossos irmãos e irmãs estes guerreiros juraram lutar por você muitas vidas serão perdidas ou talvez apenas uma Silvana corre ventos eu a desafio Mak'gora você me respeite a sobrancelhuda aí, ó um traidor liderando traidores por que devo aceitar seu desafio você quer me fazer sofrer irmão você não pode vencer meu velho amigo você e eu não podemos nos esconder e aí, rapaz o bicho vai já morrer eu coloquei você nesse caminho e nós sabíamos até onde levaria acompanhe-me nessa caminhada final vamos acabar com isso essa faca tá envenenada tá o Lorde Supremo cai eu confiei em você assim como eles confiaram a morte chega velho soldado e a esperança de todos eles morre com você você não pode matar a esperança você tentou em Teodrasil você fracassou a esperança persiste você nos enviou a Lorde Ron para morrermos lutando você fracassou nós sobrevivemos você sempre sempre a Horda vai perseverar a Horda é forte a Horda dividiu a Horda não é nada e falou que não devia ela não gostou ela falou isso perante toda a Horda vocês não são nada e ela repetiu pra quem quiser o ixi olha aí ó desonrada matou o cara se ao menos vocês pudessem se ver como eu os vejo crianças brincando de soldado selvagens berrando pela honra juntos como um lembrem-se disso nada perdura ela abandonou matou o cara e abandonou o que a gente faz agora vamos levá-lo para casa a gente faz cimento a gente faz viu ela tidnn at cause Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nessa parte eu não vou saber explicar direito porque, como eu disse, eu parei nessa expansão. Então esse final realmente eu não vi. Ah, tá. E essas consequências dela, ela tinha outros motivos para estar fazendo tudo o que ela estava fazendo. Que é revelado na próxima expansão. Quando você fizer o trailer, isso num próximo vídeo, né? Infelizmente a gente vai ficar por aqui. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever, belezinha? Beijinho para vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.